Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo de rotina de morador aqui da Europa Eu tô fazendo esse franguinho maravilhoso Deixei ele 18 horas marinando com tempero de frango pronto Deixei com pimenta preta, piripiri, curry, açafrão, sal E deixei ele marinando na geladeira de um dia pro outro Virei de um lado, virei do outro Pra fazer esse franguinho lindo e maravilhoso Fiz também uma farofinha com os miúdos que vem dentro dele Que é o pescoço, a moela, o coração E coloquei dentro dele, gente, porque eu adoro essa farofinha Fiz o buraquinho entre as laterais da bundinha dele Pra colocar a perninha dentro pra ela não sair Aí eu tô colocando agora o papel alumínio Pra colocar ele no forno pra ficar uma hora em 250 graus No tri-ondas, que é o forno que fica aos três lados Aquecendo, pessoal Vai ficar um frango maravilhoso Coloquei ele já agora pra assar Enquanto isso eu vou lavar o quê? As minhas louças Poucas, pouquíssimas louças que tem aí Tô lavando na velocidade de 10 vezes Porque demora muito, mas eu coloquei bem rápido Pra vocês acharem que foi uma coisa bem rapidinho Aproveitando pra organizar a cozinha Eu odeio fazer comida se a pia não estiver limpa Porque eu acho que a comida minha vai ficar suja Já acho que é um hábito Eu já aproveitei pra limpar o fogão Esse fogão é maravilhoso Passo um buchinho em cima e já fica limpíssimo Tô aproveitando agora pra dar o quê? Uma picadinha no alho e na cebola Pra fazer o quê? O meu arroz e o meu feijãozinho enlatado Que já vem pronto, pessoal Agora eu vou fazer o quê? Eu adoro esse presentinho que o meu namorado me deu Porque, nossa, foi a melhor solução da minha vida Super rápido, eu não fico perdendo tempo Tô lavando agora a lata do feijão Que é um feijão preto, que ele já vem enlatado Mas eu não gosto do tempero que vem dentro dele Tô lavo umas três vezes Faça aquele gosto ruim de conservante Agora eu vou fritar o meu arroz, né? Vou deixar aí o ar e a cebola dourando, né? E eu sempre coloco sal, pessoal Porque sal é diferente, é um sal grosso Então eu coloco ele primeiro um pouquinho Pra ver se ele derrete, né? Na gordura Pra depois eu colocar o alho e a cebola pra dourar O arroz eu não costumo lavar Eu gosto do meu arroz mais assim do jeito que vem É um arroz parbolizado E o meu feijão eu aproveitei e coloquei também um pimentão vermelho Vocês não viram? Mas eu piquei ele naquele trituradorzinho pra colocar Eu gosto de colocar o pimentão vermelho ou o pimentão verde Pra dar um sabor diferente no feijão Já que eu vi que eu tô tempero dele fora na lavagem A maioria eu tô tempero, né? Porque não sai tudo, né, pessoal? Aproveitei e coloquei um curry e uma pimenta preta Que eu adoro uma pimenta preta Acho que esse feijão é muito mais saboroso E eu gosto da comida bem mais picante Não gosto da comida Não gosto da comida assim Sem tempero O negócio era mais picante, pessoal Então eu tô aí deixando o meu feijão Ele já vem pré-cozido, pessoal Então eu tô só tentando deixar ele um pouquinho mais molinho O meu frango ficou mais ou menos uma hora no forno, né? Cozinhando E fiz uns furinhos nele pra sair mais a aguinha que tá dentro dele Pra ele terminar de assar Vou colocar ele no... No... Grelha, né? Grelha é em cima e embaixo, pessoal Mais ou menos uns 30 minutinhos Gente, depois de quase 3 dias fazendo esse frango aqui Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou sensacional Ele ficou mais ou menos 18 horas Marendando aqui na geladeira Ele veio de um lado, ele veio do outro, ele veio de vários lados Como se eu tivesse dormindo numa cama Agora eu vou tirar ele e mostrar como que pra vocês o meu almoço de hoje É meu primeiro vídeo de rotina aqui morando na Europa Pois eu moro aqui já tem um bom tempinho Mas eu queria gravar essa minha rotina assim Mais diariamente Aí aos poucos a gente vai mudar o modo da rotina A gente vai mostrar pra vocês agora Olha como ficou lindo, pessoal O meu frango assado com a farofinha dentro Maravilhoso Era pra ter gravado na hora que eu tiraria do forno Só que não deu muito certo, né? Que eu esqueci de gravar, pessoal Mas tá aí, uma comida maravilhosa Um feijão, arroz, um frango assado E um macarrão, alho e óleo perfeito Que eu tinha feito de um dia e deixei pro outro Também vai ter um vinagretinho Que eu vou colocar no finalzinho, pessoal Um pratinho para um almoço bem vegano Depois de ter um dia trabalhado Um cansativo E esse feijão preto Que eu adoro feijão preto Nossa, eu acho que fica maravilhoso Um vinagretinho Que eu deixei também do dia pro outro, né? Sempre antecipando as coisas Pessoal, ficou uma delícia Que perfeição Nossa, maravilhoso Espero que tenham gostado, pessoal Se tiver mais dicas de como vocês querem o vídeo Coloquem aí no comentário Beijo Tchau Tchau Tchau